Vamos lá, olha só, um vigilante foi agredido durante uma confusão na UPA Jaguaré, ontem à tarde em Rio Preto. Tá virando moda, hein? Agora toda semana tem caso de confusão e registro de situações como essa, gente. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma mulher de 40 anos, acompanhada do filho, estava aguardando para ser atendida. Pode me dar as imagens. Olha só, o momento que chega aí, pessoal, todo empurra-empurra, todo vucu-vucu ali na área central. Vários pacientes que esperam acabam correndo, outras pessoas se envolvem aí nessa confusão para tentar apaziguar, para tentar separar. É que uma das pacientes viu um homem dentro da unidade e começou a gritar e agredi-lo, viu? Ela afirmou, pessoal, ter sido vítima de um suposto estupro que teria sido cometido por ele em meados de 2001. O homem, que tem 47 anos, negou todo o caso. O que aconteceu? Por conta de toda essa confusão, todo mundo foi para a delegacia prestar depoimento. E a paciente foi orientada a procurar a delegacia da mulher nessa segunda-feira. Olha só, o relógio está marcando 2h50 da tarde. O Pajaguaré é relativamente cheia no fim de semana por conta do excesso de atendimentos. Se conseguir colocar de novo no começo da imagem, Miguel, para a gente mostrar todo o empurro-empurro, o início da história. Olha só, no meio do vídeo para você, as pessoas se empurrando, a gritaria começando, as funcionárias que estão no balcão ficam desesperadas. Uma delas, inclusive, se levanta com medo do que pode acontecer. E aí, quem levou a pior foi o vigilante, que teve lesões aí nas costas, no rosto e também no braço. Bom, ele prestou depoimento no plantão policial e passa bem. E aí, quem levou a pior foi?